O evento que se tornou marca registrada nas gestões do prefeito Adval Andrade aconteceu no bairro Santa Maria. Vários serviços foram disponibilizados para a população local e bairros vizinhos. O Centro Educativo Municipal Alzira Violeta Rezende Castro ficou pequeno com a presença de populares. Dona Maria do Socorro aproveitou para fazer uma consulta médica. Rapidamente a senhora conseguiu falar com o médico e fazer uma consulta rapidinho? Facinho, facinho, rapidinho. Graças a Deus. Como é que a senhora avalia esse evento, a prefeitura trazendo esses serviços aqui para o seu bairro? Muito bom, muito bom. É ótimo. Passou pelo médico, agora vai procurar outro serviço também? É, agora eu corto o cabelo ali. Obrigada. Este vereador aproveitou para verificar glicemia e pressão arterial e também elogiou a ação da prefeitura. Eu acho maravilhosa essa iniciativa do prefeito Odival Andrade porque é uma coisa que muita gente não conhece. O povo de Piripiri, a cidade é muito grande e as pessoas ainda não conhecem. Muita gente não tem oportunidade na prefeitura, então a prefeitura vem até a pessoa. Isso que é importante, a participação de todos nesse governo do Odival Andrade. Durante o evento, o prefeito Odival Andrade anunciou várias obras para o bairro Santa Maria. Nós, além de entregarmos o calçamento de ruas do bairro Santa Maria e também da reforma desse colégio aqui do bairro Santa Maria, nós anunciamos dez obras com asfalto de avenida, de ruas, com mais calçamentos, com galerias que vão ser construídas nesse bairro, no bairro Vista Alegre, no bairro Pedreiras, no bairro Flor dos Campos, anunciando também uma praça para essa região aqui mais afastada do bairro Santa Maria. A conclusão agora para o mês de setembro do ginásio poliesportivo para a gente entregar. Enfim, são grandes obras e ações que a gente traz para esses eventos. O prefeito falou também da recente visita do governador Wellington Dias ao município e das parcerias firmadas para a realização de outras obras. Bem, uma das parcerias foi o asfalto que nós anunciamos aqui para algumas ruas e avenidas, que faz parte desse pacote que o governador assinou, recursos do estado, a parceria nossa, a parceria menor, mas a maior, que é a grande parte do governo do estado. Anunciou também a conclusão da estrada de Periperi a Barras, que faz 12 quilômetros, a estrada de Periperi a Domingos Morão, a conclusão da maternidade de Periperi, a ampliação da UTI de Periperi, a recuperação total da estrada da PI que já é asfaltada, que vai da parede do Ácido Caldeirão até a Lagoa de São Francisco, a reforma do museu de Periperi, enfim, foram grandes obras. A população agradece e reconhece a importância das ações na cidade. Eu acho muito importante, a população toda agradece, estão felizes, reconheço que estão felizes, porque com tantos anos nunca tinham visto isso, eu tenho mais de 30 anos que moro aqui, cheguei aqui, aqui era mata, então com a continuação hoje a gente está vendo que modificou muito. Porque aqui era ruim demais, poeira demais, então agora com os calçamentos todo mundo está gostando, não tem ninguém que esteja achando ruim.